O Gunn Anderson tá aqui no chat aqui, e você tava falando de Beuzebú, Lúcifer, e ele tava pedindo pra você comentar sobre o roubo da estatueta de Beuzebú, roubaram da casa de vocês, é isso? Sim, isso aí deu um bafafá lá na capital do Mato Grosso. Lá em Cuiabá, lá. Exatamente. A gente tem um espaço, como eu falei pra vocês, lá em Cuiabá, e aí a gente foi pra o interior, né, que a gente também tem uma casa lá de religião, e eu fui pra uns atendimentos em Cuiabá. Aí nós chegamos, eu apertei o controle pra abrir o portão, e o portão não ia. Aí o meu esposo achou que não tinha energia na casa, aí o meu secretário abriu pra poder ver, né, pra poder tentar empurrar o portão, ele já viu que o portão tava... Travado ali. É, tava destravado. Ah, destravado. Isso. Aí ele, meu secretário, empurrou, entrou, foi o primeiro que a gente tava no carro, e aí ele gritou, o primeiro grito que ele deu, levaram Beuzebú. Caralho. E aí levaram alguns outros pertences, mas tinha joias minhas, tinha outras coisas que não levaram, mas levaram a imagem. Caralho. Levaram a imagem, levaram uma taça, inclusive essa taça é dos meus rituais, era, né, dos meus rituais. Eles foram no armário, procuraram a taça, tudo, pra poder levar. Mas, assim, eu imagino que foi alguém da própria religião. É, ele não foi um roubo, porque a pessoa ia nem procurar ideia, ela foi uma joia mesmo, dinheiro, né. Exatamente. E aí levaram, levaram a imagem, levaram bebedor também, e outras coisas, mas coisas que não tinham muito valor. Aham. Mas a figura ali de Beuzebú ali, que é algo que... Exatamente. Que fizeram ferir vocês ali na espinha dorsal, tá ligado? Exatamente. E a taça, que nem se falou, né, que você tinha ali. Exatamente. Porque eu imagino, né, que eles pensaram, ah, a força dela tá ali na imagem. Pode ser. O assentamento tá ali, né, porque, assim, eu sou uma pessoa muito próspera, né, graças a Exu, graças a Maria Padilha, eu sou uma pessoa próspera, eu sou empresária, tenho uma loja. Então, como eu falei, né, Lúcifer, Beuzebú, eu não vejo como uma energia negativa, porque ele me trouxe oportunidade. E até mesmo pra ajudar pessoas também, né, várias pessoas que procuram a nossa casa. Então, assim, sobre o roubo, né, eu acho que alguém que quis dar medo na gente, tirar a gente do lugar também. E, Juliana, você acha que quem roubou isso aí carregou ali pra si um karma negativo ali das entidades, carregou ali uma consequência espiritual? Com certeza. Com certeza. Carregou uma energia negativa. Ele achou que tava levando uma coisa próspera, mas aí ele se enganou, por quê? A partir do momento que você tira um dono da sua casa, você acha que aquela pessoa, ela vai trabalhar ao seu favor? Não, vai se irritar, porra. Exatamente. Exatamente. Então, eu não vi como um lado negativo. Tá. Eu, hoje em dia, eu falei até nos vídeos que eu postei, falei que tinha dinheiro pra comprar 10 imagens daquela. Foi num momento de raiva, porque a gente fica muito irada, exatamente. Eu não entendia muito bem, né? Mas depois eu parei, pensei, falei, não, calma aí, vamos, né, mentalizar. E não vou parar, porque a pessoa queria que eu, tipo, saísse de Cuiabá. Sim, sim, sim. Aí eu falei, não, a gente vai continuar. Mas foi isso. Então, a gente acha que é pessoas da própria religião. Só reforçou a segurança e tocou o barco. Exatamente.